Música Olá galerinha, aqui é a Nath do blog barra vlog Fisco Esperto e hoje eu trago pra vocês o segundo vídeo das minhas resenhas dos livros do Murakami No vídeo anterior eu fiz uma resenha do Minha Querida Sputnik que foi o primeiro livro do Murakami que eu li É um livro muito legal e eu recomendo muito que se você não sabe por onde começar, comece por ele Mas aqui nós vamos falar de outro livro, que é o segundo livro que eu li do autor, que se chama Do que eu falo quando eu falo de corrida Esse livro aqui, ele não é uma história de ficção, é um livro que é quase uma autobiografia do Murakami No qual ele fala sobre a vida dele como atleta, ele é maratonista, ele faz maratonas, ele faz triatlo, ele faz corrida E apesar dele ter 70 anos, ele é uma pessoa muito ativa fisicamente E é muito interessante ele contando a jornada dele como escritor e como atleta e é um livro muito legal E eu vou falar um pouquinho sobre esse livro hoje Eu acho que o mais incrível desse livro todo é que o Murakami, ele é idoso Sério, eu não tô brincando, ele tem 70 anos, eu acho que ele já tá pra fazer 70 anos, alguma coisa assim Ele é super iduzinho e ele tá aí, ele fala, e até hoje, isso é verdade, tipo, o livro foi publicado há pouco tempo Não é um livro antigo assim Ele fala que desde que ele tem mais ou menos 40 anos, ele corre todos os dias Ele tem esse hábito de correr mais ou menos uma hora por dia E ele mantém esse hábito sempre E depois de um tempo correndo ele começou a fazer maratonas, ele começou a fazer triatlo Pra quem não sabe, triatlo é aquela competição que você faz corrida, que você faz nada, que você faz bicicleta E ele faz isso, e ele é idoso, ele é idoso e tem 70 anos, ele pode pegar fila preferencial na lotérica Inveja E ele tá fazendo essas coisas e, assim, eu pensei, cara, esse cara é idoso, ele tá fazendo essas coisas Eu sei que idosos conseguem fazer isso, mas eu pensei, eu quero saber como O cara consegue ser um dos maiores escritores da literatura contemporânea mundial E ao mesmo tempo ele é um atleta, e ao mesmo tempo ele é idoso Eu pensei, como? Então eu decidi ler o livro Esse livro é uma autobiografia, só que sem ser exatamente uma autobiografia Eu vou tentar explicar isso dessa forma O autor, ele fala sobre vários aspectos da sua vida, só que sem exatamente criar uma cronologia Ele não fala Ai, quando eu nasci na cidade de Kyoto Quando eu era adolescente estudava isso no colegial Quando eu fui pra faculdade, quando eu abri meu bar Não, ele não fala essas coisas Ele conta sobre o hábito dele de corredor Só que sem nenhuma cronologia Inclusive eu acho que ele fala sobre como ele começou a correr depois da metade do livro Enfim, e por isso eu não classificaria exatamente como uma autobiografia Até porque ele não fala sobre a vida dele Ele fala sobre esse aspecto bem específico Que é ele como esportista Ele fala um pouquinho sobre escrita Mas é bem pouquinho mesmo Porque ele tem uma outra biografia que se chama Escritor como vocação Novelista como vocação, alguma coisa assim No qual ele fala especificamente sobre escrita Que eu ainda não li Mas nesse livro ele se foca exatamente na parte esportiva da vida dele Por isso eu não diria que é uma autobiografia É mais um livro de memórias específicas ligadas ao hábito dele de correr O livro basicamente contém nove ensaios Que são capítulos, não exatamente um ligado ao outro No qual o Murakami fala sobre como ele decidiu começar a correr Sobre as maratonas mais incríveis que ele fez Uma delas é da cidade de Maratona na Grécia até Atenas Que é uma maratona, tipo, loucaça Ele fez também uma maratona de 100 km Que eu pensei assim, meu Deus, isso é inacreditável Eu não ia conseguir fazer isso nunca na minha vida Jesus Cristo, Deus me perdoe, não consigo E conta sobre como ele se prepara para as corridas e para as maratonas Como ele desenvolveu o interesse dele por triatlo Como ele não sabia nadar muito bem Ele teve que aprender a nadar melhor para poder fazer o triatlo E no geral é um livro sobre isso Então se você não tiver interesse em saber sobre os hábitos esportistas De um japonês de 70 anos de idade Você não vai se interessar por esse livro No entanto, o que é bem legal nesse livro É que não parece, assim, uma coisa, assim, de superação Não tem nada disso Não é, ah, você é idoso, mas você consegue Não, é só o Murakami falando sobre a vida dele Parece que, tipo, você reencontrou o seu professor, assim, da quinta série Que é o Harukão, o professor Harukão E daí você pensa, Harukão, faz muito tempo que eu não te vejo Daí o Harukão vira para você Oh, mano, vamos sentar aqui nesse bar Deixa eu te contar o que eu estou fazendo E daí você vai falar da sua vida Achando que você é foda porque você se formou na faculdade, sei lá E você fala, ah, Harukão, me formou na faculdade E o Harukão fala assim É, então, eu tenho 70 anos, eu corro uma maratona por ano Eu corro todos os dias por uma hora Eu faço triatlo Eu consegui andar uma maratona de 100km desse hora Assim, para o Harukão e pensa, caralho E daí ele fala, é isso mesmo Lê esse livro e você está sentado no bar com o seu amigo Harukão E ele está te contando sobre as coisas que ele fez E você fica, meu Deus, porque foram coisas realmente espetaculares Então, não tem muito mais que falar sobre esse livro Não tem nem spoiler para dar Porque é um livro de não-ficção Mas é um livro muito legal do Murakami Se você tem interesse sobre esportes Ou tem interesse na vida do Murakami Eu acho que você vai gostar Foi o segundo livro dele que eu li Eu não conhecia nada do Murakami E conhecer ele como autor foi uma coisa muito interessante E é isso Eu recomendo esse livro para todo mundo É um livro bem legal E também é um livro bem curtinho Então, mesmo se não for o seu livro Assim, que você pensa, ai, que interessante Você ainda lê ele rápido É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se você já leu esse livro, deixe comentários Se você não leu, mas quer ler, deixe comentários Se você não leu e não quer ler, deixe comentários também Se você não sabe o que você está fazendo aqui Se veio parar aqui e não sabe como Também deixe comentários É isso Deixe o joinha no vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo